Fala galera, alô, cabelos, carrinhos, rrrr, tchus, assim como eu, olha nós aqui de novo galera, para mais um videaço, pesadaço e muito, mas muito felizaço aqui no canal galera Hulk você tá sumido e aí acabou o canal, parou com o canal, não galera, aqui o negócio tá doido, pra vocês terem ideia, eu tô vindo gravar hoje, mas é diretamente do Donald Trampo mano então não tá fácil, mas uma coisa eu posso dar certeza pra vocês, o canal não acabou e não acabará, enquanto vocês estiverem aqui, estiverem aqui né, me assistindo estarei aqui postando conteúdo, seja frequentemente, diariamente ou seja intercalado, um dia sim, uma semana não e por aí vai, fechou? mas hoje mano, nós vamos fazer uma caçadinha diferenciada mano, meu irmão me mandou as fotos de uns Rod Wheels diferenciados que eu nunca tinha visto e eu vou lá conferir mano, é, então já chega deixando o likeão e se inscrevendo no canal, deixa eu só fechar o Peixonauta aqui mano e agora é o Peixonauta quem tá mais tempo aí no canal sabe que era outro né, era o alazão da Rod Wheels foi embora agora ficou o Peixonauta que é o novo caçador de Rod Wheels, mas enfim galera, vou chegar lá na loja e mostrar essas novidades aí pra vocês, bora lá bom galera, tá aqui, esses são os Rod Wheels diferenciados, né, tem os normais também né, que a gente vai tá gravando aí no próximo vídeo, tem bastante coisa boa, já vou aproveitar pra fazer a caçada, o preço também tá bom mas o foco desse vídeo aqui é os Rod Wheels genérico mano ó, ah não tenho R$16,99, então paga R$7,99 e leva essa belezinha pra casa sabe o que que eu vou fazer? Eu vou ver se tem alguns mano, pior que os caras copiou o modelo da Rod Wheels mesmo mano, que esse chip aqui eu não sei se eu ainda tenho na coleção mas eu tinha, vou mostrar pra vocês os modelos que tem mano e me diz aí mano, pra mim a novidade aqui, eu nunca tinha visto né se você já viu, me ajuda aí nos comentários, se já chegou aí na quebrada de vocês mano, o blister é muito parecido, tem até um ratinho espordido aqui ó vou colocar junto aqui pra você ver ó o blister mano, se liga é muito parecido velho é muito parecido agora vamos ver a qualidade né mano, dos carros sabe o que que eu vou fazer? Eu vou comprar e levar pra casa pra gente fazer pra gente tá abrindo né mano, em um outro vídeo aí pra gente ver a qualidade depois eu vou dar pro meu sobrinho mano eu não vou ficar com isso aqui pra minha coleção mas eu tenho um sobrinho pequeno eu dou pra ele fechou galera? Então vamos lá tem esse modelo aqui deixa eu pôr o Rod Wheels no Rod Wheels né da César o que é de César e esse outro modelo mano, vem escrito só diecast aqui do lado tem no, acho que é assim que se pronuncia tem um esquema aqui do carimbo igual os Rod Wheels mesmo mano loucura cara, cê é doido velho ó esse daqui mano, eu também já vi esse modelo aqui ó já vi não né, o tinha ou tem, sei lá mano porque eu dei muita coisa pro meu sobrinho antigo mas ó da hora legal esse modelo aqui eu tinha igualzinho hamburguini também ó pesada mano qualidade pelo brister aqui que eu tô vendo é bem cansadinha mano mas tá escrito diecast né mano é pra ser de ferro aqui ó a estrutura dele aqui né a carroceria vamos ver eu vou escolher os modelos aí mano escolher os modelinhos aí pra ver se ó tem até os futuristão lá ó não sei se tem esse modelo deve tá mano, esse aqui pra mim é é os rotinhos genéricos mano esse aqui também ó já peguei nem tem o nome do carro você tem ideia se liga nem tem o nome atrás também não tem ó atrás você tem umas informações aqui só do brasil né que essa aqui do Inmetro que dá pra gente entender a mídia em China você é doido olha o espositorzinho giro ó tem vários modelos aqui ó esse outro modelinho aqui que diferenciado show né olha o que mais tem aqui véi vamos ver se tem vários tem outro modelo aqui ó parece uma Porsche aquelas antiga você é louco filha apura toma arrote que se cuide com essa qualidade aqui mano você é louco toma ó não vem nenhum nome do carro você é louco esse é o verdadeiro tipo net eita a gente vai comprar a gente vai comprar pra ver a e tem coelho também ó isso é enjoado aí vocês fizeram com erro também ó até isso aqui copiaram miniatura com erro ó olha o jeito que ela veio embalada e ainda veio quebrada aberta sei lá já acho que é isso mano aí ó parte do fundo dela aí é isso aí galera isso aqui você só encontra Mauá City véi cidade de Mauá deixa eu ver o que mais que tem aqui de modelinho dessas miniaturas mano não mano eu vou eu vou fazer o seguinte galera o que que eu vou fazer eu vou pegar esse modelinho aqui vou comprar ele beleza pra esse modelo não sei se eu compro uns dois ou três só pra gente ver a qualidade disso aqui em casa mano logicamente que eu não vou pegar uma Lamborghini que eu tenho uma Lamborghini Itália bem parecida com essa aqui ó vou pegar esses dois mano vou pegar dois aqui só pra gente ver a qualidade aí vou fazer o pagamento delas né e vou vou gravar aqui pra vocês também essa gôndola que tá recheadíssima vou juntar aqui vou fazer o pagamento delas e aí quando chegar em casa a gente vê a qualidade fechou galera então aguarda aí até eu chegar em casa a gente tira do blister e vê essas tiras e saiadas pra ver se presta ou se não presta de repente a qualidade é boa fora do blister bora lá é isso galera já estamos em casa com essas belezinhas aqui né ave maria que é o nome road de arte acho que é isso sei lá mas enfim tá aqui mano ó Lamborghini e o jipe mano o jipe eu procurei até aqui na minha coleção pra ver se eu tinha ainda eu sei que eu já tive ele né na minha coleção esse modelo de jipe aqui da road use mas não não achei mano até dei uma futrocada ali mas não achei nada agora essa Lamborghini eu achei ó achei a da road use ó vamos lá vamos fazer algumas comparações a minha já tá até meio amarelada mano e não é falta de limpeza não viu galera com o tempo mesmo a bicha amarelou olha lá como vocês podem ver muito semelhante as duas né mano muito semelhante ao mesmo modelo de Lamborghini isso daí não podemos negar mas olha o detalhamento da road use e olha o detalhamento do road use genérico se liga só então vamos tirar esse bicho do blister aqui precinho né como eu falei pra vocês lá na loja 799 depois eu vou dar isso pro meu sobrinho brincar o blister mano muito parecido esse cara é danado viu velho ô China viu velho meu Deus do céu o peso mano nem se compara peso da road use com o peso dessa daqui bom galera pra criançada brincar dá mano mas pra colecionar aqui mano sei lá velho não acho bem legal não porque o da road use é muito louco velho muito 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 mais diferente olha só os cara quer copiar o negócio de todo jeito o meu tá amarelo já o road use aqui tem ó tem o logozinho esse não tem os faróis são bem melhores ó cê é doido aí ó 0606 traseira da road use também tá cansada mas a da outra marca aqui tá pior ainda vai cansar e falando galera da mini ó deixa eu ver aqui ó os parafusos embaixo deixa eu ver o que a gente consegue mostrar aqui no vídeo dá pra soltar mano ele com a chavinha mesmo com a chave philips normal cê consegue soltar é que tá bem fundo ali não dá pra gente ver aqui no vídeo dá pra ver bem pouquinho diferente né da nossa road use que tem um um rebite aqui ó bem diferente a qualidade galera é essa mano que cês tão vendo aqui não dá pra vocês sentir mano mas é muito leve deixa eu só ver se é metal parece ser metal só que é um metal bem fuleiro mano bem fininho mesmo é um metalzinho bem fininho mesmo isso aqui é é legal pra galera que tem é criança em casa né que vai receber criança em casa que gosta de brincar mano pra brincar deixa eu ver se pelo menos a rodinha gira bem gira bem ó é excelente mano pra brincar criançada brincar ó excelente ó ó corre bastante mano excelente demais agora pra colecionar eu fico com os incríveis road use já abrimos esse agora vamos abrir o jipezinho aqui ó jipezinho mano a pena eu não não achar o outro aqui mas vários de vocês aí deve ter já esse jipe aqui na coleção e vamos lá vamos abrir ele aqui pra gente ver melhor o meu sobrinho chegar aqui eu dou pra ele essas miniaturas ó o jipe é muito parecido mano com o da road use nem vem escrito jipe né só vem escrito aqui o 024 em cima não tem nada a outra lateral igualzinha né a frente também tá bem básica traseira também a parte de baixo nem vem escrito nada aí aqui dá pra gente ver melhor os bafarus aí ó olha só isso é fácil hein pra você que quer fazer customização tá aí ó quiser fazer uma customização com um produto de não tão boa qualidade assim só você pegar esse aqui ó e esse ó como em cima é plástico né a base dele é metal é igual a road use né apesar da road use ter a linha né que é metal metal mas os mainlinezinhos normais são assim exceto o fusca né o fusca aqui vinha sempre metal metal os antigos os novos acho que tá vindo meio a meio não lembro bem mas enfim galera tá aí ó e aí o que vocês acharam dos road use genéricos isso também corre bem bem legalzinho ó ah meu sobrinho vai brincar com isso aqui até umas horas ó uma boa opção galera aí ó pra galera que tem criança mano compra aí dá pra criança moer aí é baratinho né um precinho bem acessível e as miniaturas falando a verdade assim de estética é bonitinha mano não é feia não dá pau em alguns mais já vem cada mais tô cansado essas aqui dá pau em vários mais fechou galera é isso mano espero que vocês tenham gostado é isso aí galera vou ficando por aqui mano e aí o que vocês acharam dos incríveis road use genéricos deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários é muito importante tanto a opinião de vocês como aquele like pesado pra que? pra tá motivando eu gravar muito mais vídeos como esses beleza galera não tá fácil gravar mano então fortalece nós aí mas parar nós não vamos enquanto tiver uma pessoa aqui assistindo lá estarei eu pra gravar fechou? não esquece de adquirir os seus incríveis road wheels caso você queira comprar ou participar da minha rifinha mano os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo agora sim fiquem com Deus até a próxima aí fui